Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E viveu Cainã, 70 anos, e gerou a Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Malaléu, 65 anos, e gerou a Gered. E viveu Malaléu, depois que gerou a Gered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu, 895 anos, e morreu. E viveu Gered, 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Gered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Gered, 962 anos, e morreu. E viveu Enoque, 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém, 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos, e morreu. E viveu Lameque, 182 anos, e gerou um filho. A quem chamou Noé, dizendo, Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque, 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a 100, cão e jafé. Gênesis 5 Gênesis 5 Gênesis 5